Agora, a Thaís Sintra traz detalhes sobre a prisão de um rapaz que assassinou a ex-namorada com oito tiros em setembro de 2020 na capital. Vamos ver, Thaís, é contigo. O feito de assassinar a jovem Yasmin Beatriz Almeida, de 18 anos, em setembro do ano passado aqui na capital, foi preso nesta segunda-feira. Conforme a delegada responsável pelo caso, a doutora Anne Carine Trevisan, Hércules Alves de Souza, de 22 anos, estava evadido do sistema prisional e foi encontrado em frente à unidade educacional de internação aqui na capital. Na época do crime, Hércules não aceitava o fim do relacionamento com a Yasmin. Ele chegou a levar ela no matagal e acabou atirando oito vezes contra a vítima. O caso foi registrado como feminicídio na Delegacia de Atendimento à Mulher. E o governo do estado recebeu também, nesta segunda-feira, 155 veículos que vão auxiliar na segurança pública de Mato Grosso do Sul. Estiveram presentes diversas autoridades, como o governador do estado, Reinaldo Zambuja, e dentre os veículos, dentre essa frota, estão oito, aliás, 13 motoniveladoras, viaturas e também ambulâncias do Corpo de Bombeiros.